Um amor tão forte que está tatuado na pele. Mas a maior prova desse amor do pai pelo filho está nos pequenos gestos do cotidiano. Quando Alexandre se separou da mulher, Caio tinha apenas um ano e oito meses. Naquele momento ele não teve dúvidas de que faria o impossível para ficar perto do filho o máximo que pudesse. Foi uma coisa muito consensual e partiu da outra semana nós já começamos a marcar os dias. Que é um ciclo que é onde tem revezamentos, tanto de final de semana como meios de semana. Quando ele estava na escola ou no berçário, eu buscava no berçário, ficava os dias. E ela, assim que acabava os meus dias, ela buscava no berçário e ficava os dias sequentes com ele. Então isso ocorreu, essa alternação de forma tranquila. Ele nunca sofreu com isso, nunca houve aquela coisa psicológica, ficar chorando, ansiedade, tristeza. Porque ele foi criado com muito amor. O reflexo de tanto amor está no sorriso e no comportamento feliz da criança. Caio tem duas casas. No apartamento do pai, mostra o quarto todo organizado e os brinquedos. Aqui ele recebe todo o cuidado e a atenção que o menino da idade dele precisa. Além de se divertir bastante com o pai. Quando eu estou com o papai, eu mato a saudade com a mamãe. Quando eu estou com a mamãe, eu mato a saudade do papai. Alexandre já tem uma nova companheira, mas continua mantendo um diálogo de respeito e compartilhando todas as experiências de Caio com a mãe. Eu fico três dias sem ele, a minha vida não tem sentido. Quando eu estava com a mãe, o que me conforta de estar sem ele três dias é porque eu sei o que a mãe sente quando eu estou sem. Então, por isso que a gente tem esse equilíbrio. O nosso Código Civil prevê duas modalidades de guarda. Uma delas, a unilateral, onde a guarda fica ou com o pai ou com a mãe. E a guarda compartilhada, que é a mais recomendada, né, doutora? Por que a guarda compartilhada seria mais benéfica, sobretudo para as crianças? A intenção da guarda compartilhada é exatamente garantir à criança que ela tenha participação dos dois pais, do pai e da mãe, na vida dela. Porque a guarda é sobre a tomada de decisão, é sobre a dirigir a educação de uma criança. Então, quando o pai e a mãe estão envolvidos nisso, a criança só tem a ganhar. Porque o referencial paterno, ele dá alguns elementos para esse desenvolvimento da criança, para essa psique. Já o elemento materno, dão outras e uma não pode ser suprida pela outra. Larissa, além de advogada e especialista na área da família, vive na pele a experiência da guarda compartilhada da filha de 11 anos. É saber que, às vezes, eu odeio meu ex-marido, mas o pai da minha filha é maravilhoso. E eu vou tratá-lo com respeito pelo bem dela. Então, eu vou entrar em contato com ele sem precisar ficar alfinetando, ficar jogando qualquer coisa na cara. Porque eu estou conversando com o pai da minha filha. E, simplesmente por ser pai da minha filha, ele merece respeito. E eu, como mãe, também mereço respeito. A Letícia é um exemplo de que os esforços do pai e da mãe valem a pena. Minha mãe gosta mais de ficar em casa, esse tipo de coisa. O meu pai, ele, como eu disse, já é mais ativo. Aí, com ele, eu vou passear. Ele é um pouco mais liberado que minha mãe. Sei lá, nele eu posso, sei lá, fazer besteira. Aí, já com a minha mãe, o esquema é mais rígido. Mas os dois são legais. E aí, já com a minha mãe. Obrigado.